O time da Manga mostra para o que veio e aproveita a bobeira do goleiro do Flamengo, Cleiton Vitor faz 1x0 para o Autos. O time da Manga exibe a aplicação no ataque, o lateral David é derrubado e ele mesmo vai para a cobrança, correu, bateu no canto, é gol, está aí 2x0 para o time do Autos. A coisa fica feia para o Flamengo, o zagueiro Nairon sendo expulso de campo ainda no primeiro tempo. Flamengo sente a ausência de seu integrante e joga no campo de defesa, forçando o goleiro Ítalo trabalhar na bola. Primeiro tempo, Autos 2x0. Retorno para a etapa final, olha o Jacaré, jogo rápido, descentralizado no ataque, Liedson. Com cautela joga no canto, o goleiro Ítalo nada pôde fazer, 3x0. Flamengo demora a chegar no ataque, mas aproveita a oportunidade de bola parada, olha lá o Carlos Alberto. Que foguete, diminui agora para o Flamengo, 3x1. Ali foi um chute inesperado, né? Nós já estávamos perdendo 3x0, foi o jeito de confiar. Bati ali seco, a batida seco no gol. De graça a Deus que pude fazer um belo gol. Autos passa pelo Flamengo, pelo placar de 3x1 no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Fim de jogo, fim de papo. Com cinco minutos de jogo, a gente tomou logo um gol. Os meninos sentiram o gol que tomaram no início do jogo. Já perdemos o jogador, logo perdemos o nosso zagueiro e as coisas ficaram difíceis. Aí no segundo tempo a gente tentou melhorar, melhorou um pouco, mas já estava perdendo o jogo de 3x0 e o negócio ficou difícil. A gente não veio de uma partida muito legal contra o Rio, mas hoje, graças a Deus, aumentou o nosso rendimento. E a gente espera isso, no decorrer da competição, cada jogo que vai passando, a gente melhorando, entendeu? Então, só exaltar essa vitória, comemorar que quarta-feira já tenha um Fluminense pela frente.